e fala galera peixe na linha tudo bom pessoal hoje um vídeo aí rápido dica do canal cowboy pescador para vocês vou tá aí mostrando para vocês da série eu que faço mais um vídeo fazendo as bujinganga de pesca aí né os amigos pescadores aí também se amarram né a fazer a sua própria tralha de pesca põe em prática e ser muito produtiva então pessoal hoje mais uma parafernalha louca né que a gente aí fica inventando no dia a dia e eu vou tá mostrando para vocês aí como eu criei uma ferramenta aqui um gabarito para tá criando um snap é um snap que eu uso aí nas minhas pescas de praia na minha pesca de competição de praia onde eu uso para pescar aí no primeiro segundo canal ali aqui que é pessoal ó esse modelo aqui ó e esse aqui já tá pronto ó já deixou ele assim junto com geradorzinho e aqui já tá pronto para colocar nas nas paradas tipo essa daqui eu vou dar um exemplo vocês ó uma pronta aqui ó um chicote pronta aqui eu vou mostrar vocês ó ó o snapzinho aqui ó tá vendo aí mesmo modelo desse que eu tô ensinando vocês a fazer então sim é esse modelo eu gosto muito dele porque é um snap bem resistente ele não abre fácil com com impacto eu coloco chumbada nele aí de 60 gramas de 70 gramas até mais e arremesso ele nunca abriu é acontece de arrebentar a linha às vezes quando tá ventando dá um laço não na no passador da vara mas ele não abre então pessoal ó vamos tá mostrando para vocês agora o que que a gente vai tá utilizando para fazer ó eu já deixo aqui os dois alicates né de corte de bico sempre eu uso dois de bico para segurando se for preciso é que com a mão às vezes a gente vai fazer força aqui a ponta do arame acaba furando o dedo da gente então é sempre bom ter dois alicates de ponta assim de bico para tá segurando o arame de inox se eu não me engano tá vendo esse aqui é o número 22 duro não é aquele que entorta ele é molinho entorta com facilidade esse aqui é o firme é o rígido duro e o gabarito nada mais nada menos é de que um pedaço de madeira que eu cortei e fiz aqui embaixo até um desenho para vocês entender melhor aqui é como se fosse o snap aberto né na na verdade é um snap aberto e eu fiz aqui em cima tá só que já tá apagado o mesmo desenho e vim batendo os pregos para fazer o gabarito para gente entortar então aqui em cima aqui ó tem seis pregos ó vou tá chegando bem próximo a câmera aqui para vocês entenderem 6 pregos e aí o que que a gente faz é pegar o arame aqui ó não precisa nem de cortar o arame vocês pode pegar e começar fazendo assim eu vou colocar bem pertinho aqui para vocês entenderem e aí eu introduzo aqui na primeira parte ó ó e aí que que eu faço só eu entorto para baixo e depois trago para o meio e aí e depois eu levo para baixo de novo e se eu segurar aqui ó e fica mais fácil eu mostrar a vocês a câmera focado eu levo para baixo de novo e depois firma aqui em cima e leva para cima e já tá pronto ó ó aí ó o desenho dele já tá formado já ó que que a é o que a gente faz agora pega o alicate corte vem aqui em cima e corta e até o momento ele tá assim e agora que a gente vai dar acabamento nele a gente segura o alicate de bico pode desentortar ele aqui em cima aqui ó a gente vai segurar e vai fazer a primeira orelhinha dele virou para baixo tá feito já só traz ela que eu segura com alicate e leva ela em cima ó ó ó ó leva ela aqui em cima e depois a gente vai e faz o aperto e segura com a outra ponta pega o outro alicate e faz uma leve pressionada aqui ó para ele abrir e ficar no lugar que precisa aí a primeira parte já tá pronto tá vendo agora a gente vai fazer em cima aqui a mesma coisa então a gente vai levar ó vamos segurar aqui na parte de baixo agora com alicate ó vamos levar aqui em cima ó ó vai ficar assim ó vocês vão ver aonde vai começar precisar entortar ele e aí e aqui vou ter que cortar um pedaço ó então eu vou pegar o alicate de novo e aqui cortar um pedacinho e aqui agora eu vou faço a voltinha a outra orelhinha e agora e agora eu segura aqui e passo e o snapzinho tá pronto agora só pego aqui e aperta levo ele para lateral aqui ó aperta ó e tá pronto e posso segurar aqui com alicate de um lado e do outro Pra dar um Um charme nele a mais Aqui eu dou um abridinho pra ele ficar mais Mais fortinho Se acontecer de bater um peixe maior Até o peixe Abrir ele Essas voltinhas aqui Ele já tá dominado já Então pessoal, olha Tá pronto o snapzinho E aí agora O que a gente faz Apertou aqui Tira Ó Ele aberto A gente pega um giradorzinho Pega um giradorzinho Que eu vou colocar aqui pra vocês verem Coloca o girador Fecha a parte Do girador E tá pronto Beleza pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí Dessa dica Desse modelo Desse snap E muito fácil fazer Tá Tá chegando aqui de novo Bem próximo A câmera aqui Pra vocês Entender Vocês pausam o vídeo aí Pra vocês Entender aonde que eu preguei O prego Pra tá colocando Vou colocar um snap Aqui dentro Vou tentar colocar aqui dentro Pra mostrar Pra mostrar Pra vocês Pra vocês Entender melhor Aqui Tá vendo pessoal Esse é o desenho Beleza Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado da dica Senta o dedo no like aí Pra ajudar um amigo pescador Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo